É o seguinte, nós vamos acompanhar, e eu convido você a acompanhar comigo, um VB Transforma, que é um quadro que eu tenho com muito carinho, porque é um momento e uma oportunidade que eu tenho para conhecer pessoas especiais que assistem ao programa, que curtem tudo que a gente faz aqui com muito carinho e que estão dispostas a dar um up, por qualquer motivo. Esse VB Transforma foi muito especial e vocês vão entender por quê. Quer ver? Olha lá. Olá! Cheguei! Ai, vocês sabem que eu tenho paixão por esse quadro, né? VB Transforma. Estou aqui porque hoje o VB Transforma está imperdível. Nossa convidada é uma graça. Vou contar para você. Deixa eu até sentar aqui do ladinho. Oi, Aline! Tudo bem? Olha, a nossa convidada adora o Você Bonita. É super fã do programa, está muito afim de participar, quer mudar. Ela emagreceu 13 quilos, ela tem uma história muito legal para contar. É a Cláudia. Eu estou louca para conhecer a Cláudia pessoalmente, então vamos fazer o seguinte, eu vou me esconder aqui, aqui você recebe ela. Eu vou ficar escondidinha só observando tudo. Querem ver só? Não dá para perder. Hoje vocês vão se surpreender com essa mudança. Beijo, vou me esconder. Oi, Cid. Oi, Cláudia. Tudo bem? Prazer. Seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, é uma honra estar aqui, é um prazer te conhecer. É minha, por exemplo? Eu sou sua fã. Obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. Senta aqui. O que você espera de hoje? Ai, o que você quiser. É? Confio em você, está nas suas mãos. Deixa eu ver seu cabelo, tá? Tá. Presentinho, se livrar desse lacinho. É bom. Ah, o seu cabelo é um cabelo bonito, né? Ele é natural. Saudável, está natural. Está natural, eu não tenho progressiva, química nenhuma no cabelo. Certo. O que vocês pedem, então? Pode fazer o que você quiser, está nas suas mãos, eu confio em você. Hoje o salão está todo fechado para você. Eu percebi. Vai ser um dia especial. Que privilégio. É, todo seu. Obrigada. Então aproveita bastante. Aproveita bastante para você olhar no espelho, né? Que essa é a última vez que você vai se ver assim. Claro, não vou nem ficar vendo muito. E aí, assim, eu vou trabalhar assim, sem você se olhar, tá? Então vou virar você depois assim, ó. Você vai ficar o tempo todo assim, tá? Tá bom. De costa, né? Tá. E vamos tentar fazer o melhor serviço possível para deixar você mais bonita ainda, ser muito simpática. Parabéns. Obrigada. Você também. Então seja bem-vinda. Agora eu vou conhecer a Cláudia. Que linda. Obrigada, gente. A Carol é linda. Ai, ela é demais. Deixa eu dar um beijo, Sidney. Tudo bom? Pronto? Preparado? Preparado. Vai colocar a mão na massa? Sim. Deixa eu contar essa história para vocês, gente. A Cláudia, muito prazer. Prazer é meu. Estar te conhecendo. Eu estava ali escondida. Ela chegou, Sidney recebeu. Bateu aquele papo que vocês viram e tal, para saber o que ela quer mudar, o que ela pode mudar, o que ela gostaria, aquelas coisas. Conheceu o seu cabelo. E a Cláudia escreveu para a gente, porque ela assiste o programa há muito tempo, não é isso? E era uma fã muito querida. Ela me escreve todos os dias, me manda recado, me segue, escreve para o programa. Então, foi muito legal poder te conhecer pessoalmente e poder participar dessa transformação. Só que uma coisa, você não contou no que você escreveu para a gente lá no e-mail. Por que você quer mudar? É o seguinte, eu mandei eu me escrever, porque há um tempo atrás eu participei de um outro programa, eu eliminei 13 quilos. Vou contar para vocês o programa. Ana Maria Braga, pronto. Ei, me tirem daqui, por favor. E eu achei que o meu corpo não estava, o meu cabelo não estava de acordo com a nova Cláudia. Então, eu queria dar um up, mudar o visual para me transformar para valer, desde o corpo até o cabelo. Olha! Fica linda, maravilhosa. Arrasou! Cláudia, agora sim nós vamos bater papo. Quero saber tudo, bem-vinda. Obrigada, Carol. A gente adorou seu e-mail que você mandou querendo participar. Eu fiquei super feliz, porque eu sei que você é realmente uma seguidora, uma fã, assiste o programa mesmo, está ali todos os dias, faz perguntas super pertinentes, participa das pautas. Então, para a gente é mais do que um prazer poder realizar essa transformação, né Sidney? Muito legal. Muito bom. E a partir de agora eu quero saber tudo da sua vida. Tá bom. Primeira pergunta. Tchau! Você é casada? Eu sou casada. É. Vai fazer sete anos agora em novembro. Olha, um tempo legal. E a gente se dá super bem, eu e meu marido Gustavo, ele é muito amoroso, carinhoso. Vamos então do início. Você emagreceu 13 quilos. 13 quilos. Quando foi? Foi em fevereiro de 2014, passou o programa já com o resultado. Tá. Mas o processo de emagrecimento começou em dezembro de 2013. Então, olha aí foto. Então, foram dois meses. Dois meses. Olha a foto da Cláudia antes. Você procurou, então, como que foi que você procurou o programa da Ana Maria para participar, para emagrecer? Eu vi que tinha as inscrições abertas, através do Facebook da repórter do Mais Você. Ela postou. Ah, que legal. E eu vi, e na hora, assim, meu coração bateu mais forte. Aí você falou, vamos inscrever? Eu falei, vamos inscrever. Tá. Porque eu acho que... Vai rolar. Vai rolar. Vocês iam praticar atividade física, introduzir alimentos saudáveis, eles deram todo um... Deu um auxílio com a nutricionista. Tá. E o personal. Ele ia na minha casa, ele adaptou todos os treinos na minha casa, para que a dona de casa que estivesse assistindo, pudesse fazer, sem precisar de uma academia, entendeu? Então, foi muito bacana, porque eu não saí da minha casa. E você conseguiu, em dois meses, você conseguiu emagrecer três dias? Eu consegui 13 quilos. E como você manteve tudo isso? Porque, então, tá, eles deram aí uma ajuda, mas e o Você Bonita? E a Chica, se o Você Bonita? Ah, e o Você Bonita, eu assisto todos os dias, como você sempre diz, né? Faça do seu alimento o seu remédio. Então, eu procuro na alimentação, aquilo que eu preciso para o meu dia a dia, para eu ter vitamina, no meu corpo, o corpo para tudo funcionar bem, em equilíbrio. E atividade física, que você inspira qualquer um, Carol. Ah, que delícia! E eu sei que você segue lá e você vê as fotos, deixa recalado. E que exercícios você faz hoje? Hoje eu faço musculação, corrida na academia, e eu faço exercício à noite também, com a minha amiga. A gente vai na praça, tem um escadão. Que legal! Ela ajuda uma força para ela. E você ainda faz mais um pouco, mas se você já tenha feito, você ainda vai com ela. Eu faço, porque eu tenho prazer nisso. É um prazer fazer exercício. Eu não sou mais sedentária, com muito orgulho. Você se descobriu, né? Eu me descobri. Agora, tem um detalhe, né? Depois que casa, você comentou o negócio de engordar. A gente sabe que acaba pedindo comida fora, e quando vai pedir essa comida, normalmente é uma pizza, um sanduíche. Nunca é uma salada. Nunca, 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 nunca. Mas você cozinha para o Gustavo? Eu amo cozinhar. Jura? Eu amo cozinhar. Minha comida é maravilhosa. Que coisa boa! É maravilhosa. De soft ele, né? Nossa. É. E você comentou que você trabalhava na época. Agora você não está trabalhando. Não estou trabalhando. E o que você fazia? Eu trabalhei no comércio durante 10 anos. Fui motorista de uma empresa por quase 3 anos. E trabalhei como corretora de imóveis. Também. Por alguns meses. Daí logo depois eu mudei para São Paulo. Você é de onde? Eu sou de um diaí. Ah, eu vi que ela tinha um sotaquizinho. É, eu sou um sotaquizinho do interior. É, aí mudou para São Paulo. Mudei para São Paulo. E aconteceu tudo de bom na minha vida em São Paulo. Que legal. Consegui emagrecer e agora me transformar. Que legal. E te damos uma força. Eu também queria que você mandasse um beijo. Diga, manda. Eu não posso esquecer. Para a vovó. Para a minha vovó querida, que eu amo tanto. Como é a minha sua vó? Ângela. Dona Ângela. Um beijo muito especial. Muito obrigada pelo carinho. Cláudia me contou que você assiste o programa todos os dias. Que você está sempre pegando as dicas. Que é uma fã do meu trabalho. Quero conhecer, hein? Quero conhecer. Vamos combinar você levar lá no programa, né? Para ela conhecer. A gente, esse astral e quando rola tudo isso, isso não tem preço para mim. Mas já que você é uma super ultra fã do Você Bonita, o que você mais gosta de assistir no programa? Eu gosto das receitas, óbvio, porque daí eu tenho opções para o meu jantar, sobremesa também. E eu gosto muito das pautas quando vocês falam sobre saúde, sobre emagrecimento. É muito... Das pautas ligadas à alimentação mesmo. Isso, alimentação à doutora Andressa. Ai, um beijo. Doutora André, o doutor Roberto. Ah, ela conhece todos. Aí, ó, foto de todos nós queridos. É uma ajuda, uma santa ajuda. É. Mas em tudo, não tem... Ai, mas tudo... E das blogueiras? Você curte as dicas das blogueiras? Eu curto, bastante. É, rola aí lá no espelho se maquiar. Sim. Não fique igual a delas, né? Mas eu tento. Mas a gente tenta. Eu tento. Mas então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o círculo terminar. Tá bom. Agora que a gente já conhece muito da Cláudia. E daqui a pouquinho a gente vai finalizar. Fazer maquiagem. Ela vai se trocar. Fazer o penteado. E a gente vai mostrar o resultado final dessa transformação. Gustavo, você vai adorar o resultado. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. A gente vai fazer o penteado. A gente vai fazer o penteado. Não, fica tranquila. Vai ser sucesso. O prazer é todo nosso. Até daqui a pouco, hein? Até, Carol. Contigo, Sidney. Eu vim conferir o seu hoje. A gente está recebendo ainda mais uma presença especial do meu maquiador que eu amo, que veio diretamente da Gazeta. Serginho, bem-vindo, querido. Muito bom que você veio. Que bom que deu certo. Porque é o seguinte, o Sidney tem uma equipe aqui no salão, que é uma equipe muito legal, uma equipe muito bacana. Um beijo pra Emico, mas a Emico hoje teve um probleminha. E quando essas coisas acontecem, que bom que a gente tem profissionais maravilhosos. Você pode contar sempre. Sempre. Fazer o seguinte, então. Eu vou levantar o espelho e não abre ainda. Quando eu disser, você abre, tá? No meu aviso e quando os meus meninos disserem que tá ok. Tá bom. Tá? Eu vou posicionar o espelho. Ah, antes? Antes. Ah, como eu ia me esquecendo. Me esquecei, gostava. Não abre ainda, tá? Mas põe a mão aqui, ó. Aqui. É o seu cabelo. Ai, não quero mais saber. Ele foi embora. Esse foi, foi. Foi, foi. Vai, vai embora. Vida nova. Agora vai. Vida nova. Tá nervosa? Tô, minha perna tá tremendo. Tremendo. Ai, que legal. Eu adoro essa parte. Vamos lá. Vou levantar devagarinho. Vou esperar o sinal dos meus meninos. É um, é dois, é três. Abre o olho, Cláudia! Gente, sou eu? Olha isso, olha isso. Gente, que impecável. Sou eu mesmo? É você. Meu marido vai me reconhecer? E aí? Que mulherão, como eu tô linda, gente. Uau! Sensacional essa carne. Hoje à noite promete. Conta o que que você fez. Você, não. Eu sou eu. O tom ficou absurdamente incrível. Iluminou a pele dela, deu um up. Enfim, a gente vê lá de longe. Chegou, chegou. 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 Que cor é essa? Você misturou? É, eu usei um acobriado. O lodo médio acobriado com o lodo claro acobriado. Ficou muito bom, sim. E com algumas mexinhas pra dar um brilho, assim. Ah, mais claras, né? E olha essa maquiagem. Fecha os olhos. Dá um close. Olha esse olho. Olha essa maquiagem impecável do Serginho. Muito 10. Muito 10. Tá. E a Aline, vem pra cá, então, Aline. Traz aqui a nossa comemoração, porque, gente, fantástico. A gente tava comentando aqui, a gente passa por muitos bebês transformas. E, realmente, quando a gente traz uma convidada que tem um astral contagente, você contagiu todo mundo. Foi muito legal. Este é seu. Este é do Si. Este é o da Aline. Luzinho, alguém pega essa bandejinha aqui pra ela, por favor. Deixa eu dar pros meninos. Parabéns. Arrasou também, como sempre, a Aline fazendo parte aqui. Porque, olha, é muito legal que toda a equipe do Sidney participa. Mas eu aproveito pra dizer o que eu disse há pouco, quando o Serginho participou. Serginho voltou pra Gazeta, mas fez um trabalho impecado, por isso que ele não tá no brinde. A sua equipe é maravilhosa, mas hoje tivemos aí dois imprevistos. Dois imprevistos. Que acontecem. E eu conto sempre. Eu não gosto de falar, ai, não, não tava. Não, foram imprevistos com duas pessoas, né, ligado sempre à parte de saúde, que a gente respeita muito que não puderam estar aqui. Mas o Sidney deu conta do recado, a Aline deu conta do recado, o Serginho veio nos socorrer e você tá aí com o olhinho brilhando. E isso é que vale, não é verdade? Vamos fazer nosso brinde? Espero você. Quer ser a próxima? Nossa Bebê Transformada? Então se inscreva, tvgazeta.com.br, barra você bonita, participe como a Cláudia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Te conhecer, você é muito querida, muito alegre. Obrigada pelo seu carinho particular com o programa e comigo. E queremos te ver sempre assim. Vá quando quiser no programa, tá mais que convidada. Obrigada. E é isso. E assim termina um beijo pro maridão que hoje vai levar pra jantar, né? É verdade. Não é verdade? Com certeza. É isso. Até o próximo Bebê Transformada. Beijo pra vocês. Viva! Viva! Muito bom! Gente, pode bater palma que esse Bebê Transforma foi sensacional, só que é o seguinte. A Cláudia tá aqui. Cadê a dona Cláudia? Venha, dona Cláudia. Venha. Linda! Mulherão, bem-vinda. Que bom poder te mostrar. Tá aqui a Cláudia. Presta atenção, vem pra cá. Vem pra cá. Pode girar. Pode girar. Olha isso, olha isso. A nova Cláudia. Agora é o seguinte, falei que a gente tinha preparado uma surpresa pra você, mas na verdade surpresa pra mim também, que o diretor acabou de me avisar. Quando eu cheguei lá, que a gente se conheceu, a gente não colocou tudo aí. Olha só o que que aconteceu. Coloca aí, diretor, enquanto a gente se senta aqui pra bater um papo. Vem comigo, Cláudia. Senta aqui, que eu sento aqui. Vem pra cá. Isso. Diretor, coloque essas imagens de quando ela já estava e eu já estava e de repente ela me viu. A menina começou a chorar. Eu comecei a chorar. Olha lá que loucura, você lembra dessa hora? Eu lembro. Os eles separaram. Aí a gente conversou um monte de coisa. O que que você falou? Você lembra o que que você falou pra mim? O que que você falou? Eu falei um monte de coisa e agora eu não lembro. Você falou da sua avó. Ai, da minha avó. Falei... Você falou que assistia todo dia. Isso, todos os dias. Que adorava, que me seguia. Olha lá, olha lá. Ai, gente, eu choro quando eu vejo. Eu tô emocionada. Você tá também? Olha lá. Vai estragar a maquiagem de Sérgio, não podemos chorar. Mas a gente separou essas imagens e elas não entraram aí. Eu até choro de verdade, você sabe, né? Eu sei, Carol. Porque é o seguinte... Não choro se não eu choro. Eu, quando acontecem essas coisas, não posso fazer essas coisas. Eu falo pra eles pra gente fazer surpresa pros outros e eu que fico surpreendida e eu que choro. E assim, foi muito legal. É um carinho que não tem preço pra mim. Foi assim, ela me viu, gente. Ela me abraçava, chorava. Poxa vida, isso na vida não tem preço, viu? E eu tô muito feliz que você amou o resultado. Eu também tô muito feliz, gente. Essa mulher é feliz, alegre. Seu marido gostou? Ele amou. Muito. Ele amou demais. Muito, muito. Ah, também, né? Aproveita, manda beijo pra ele. Olha esse cabelo. Gustavo, ele tá me assistindo. Nossa, que arraso, viu? E sua avó, dona Ângela? Minha avó também. Beijo pra dona Ângela. Te amo. Gustavo, eu te amo muito. Muito obrigada pelo marido maravilhoso que você é. Ela querida. Tem muita paciência comigo. E eu te amo demais, Gustavo. E eu acho que ela vai trabalhar em televisão. Obrigada por você ser esse marido maravilhoso que você é pra mim. E é um filho muito amoroso com a sua mãe também. Ó, que homenagem linda. Agora, pra você olhar assim bem, 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 como você chegou, como você saiu. Olha isso. Roda aí, diretor. Presta atenção. Você simplesmente chegou assim, tá? Você tava assim, de cabelo preso e tal. Assim, né? Você já tinha emagrecido os 13 quilos. Faltava alguma coisa, né, Cláudia? Aí, de repente, você saiu assim. Menina, olha isso. Tá demais, não tá? Obrigada. Muitas palmas. Muito linda. E eu tenho que mandar um beijo enorme pro Sidney, querido, que neste dia, como eu contei pra vocês na matéria, teve um imprevisto, né? Dois profissionais que trabalham com ele tiveram problemas, mas o Sidney tava lá. Serginho, um beijo pra você que chegou pra fazer uma maquiagem maravilhosa, num astral. Serginho, tem um astral? Tem. Que é uma coisa, né? Tem. Beijo pro Serginho, beijo pra Aline, que trabalha também com o Sidney. E tá aí o contato do Go Hair, pra quem quiser conhecer o trabalho, gohair.com.br, telefone tá na tela, 2574, 9654, 2574, 9654, que tá um pouquinho longe, eu tô sem minhas fichas. Larguei ficha, larguei tudo. Um beijo, um beijo pra todo mundo que participou dessa matéria, foi muito legal. E eu quero mandar um beijo especial hoje para o Tiago Café, que é o editor que tá cobrindo as férias do Barney, nosso editor, que mandou muito bem nessa edição. E essas músicas que Dona Amandinha, nossa estagiária, colocou. Adorei a trilha, adorei tudo. Claudinha, obrigada. Obrigada a você. Menina, que tarde maravilhosa. Canta, Carol Minhoto, eu vou dar um abraço nela. Ai, que fofa. É o abraço de todas vocês. Obrigada, 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 com a Carol, viu? E esse é o abraço dela pra vocês. Um beijo. Beijo, Carol. Continua assim, venha sempre. Pode deixar. Ganhamos uma amiga, ganhamos uma... Obrigada pela transformação. Porque você é muito querida, muito astral. Obrigada, você também. Adorei. Beijo. Até a próxima. Ai, que lindona. Ela tá, eu acho que ela vai trabalhar em televisão. Agora...